Desejo já também a todos uma excelente semana, início de semana. E que o Brasil, a gente tem que estar sempre desejando, mas a situação é bem mais crítica e mais estranha do que parece. E por incrível que pareça, as pessoas não estão vendo. E a gente conversa com um, conversa com outro aqui, pessoal que apoia também o governo, e eles não estão entendendo o que está acontecendo. Estão vendo, o óleo baixou, olha, o preço do óleo baixou, só que o pessoal não está entendendo. O Brasil está comprando combustível, está pagando para vender combustível, entendeu? Eu compro isso aqui por 10 e vendo ele por 5. Onde que está a lógica disso? Uma hora vai acabar todo o meu capital, eu vou declarar falência. E o motivo é tentar tampar um buraco e mostrar algo artificial para o povo. E quando eu soltar isso aqui, eu vou soltar a bomba na mão de alguém, né? E aí eu vou passar, e as mídias vão falar que está tudo bem, que eu soltei tudo legal na mão do outro governo. E aí na hora que o outro assumir, vai, olha, tal fulano está arrebentando. Aí começa, é a estratégia, tal fulano acabou com o Brasil, entregamos o Brasil assim, assim, assado. As mídias não falam isso, né? E você que dá audiência para esse pessoal, você está financiando toda essa mentira aiada. Está financiando tudo isso que está acontecendo, enquanto você está dando audiência para eles. Muita gente de direita ainda dá audiência. Infelizmente, assiste, não consegue largar da novelinha, né? O pessoal não consegue soltar. Mas, é isso aí, é um estilo de hipocrisia, né?